Olá pessoal, estamos aqui com o pastor Sérgio Júnior. Vamos virar o contrário aqui porque você precisa aparecer no vídeo, né? Depois eu faço a chamada... Olá, Moia! Estamos aqui no terminal de ônibus Nechatel, na Suíça, com o pastor Sérgio. Já fizemos a primeira parte do documentário com ele. E eu gostaria que você ficasse muito ligado agora em tudo que você vai ouvir, porque esse aqui vai ajudar bastante. Ele falou sobre a questão de filosofia... Sim, sociologia... Sociologia... da Europa e, sobretudo, a Suíça como um todo. A Suíça, ela ousou sair do pertencimento, né? Ela não participa da União Europeia, eu acho que muita gente sabe disso. Então, ela tem uma independência dentro do contexto europeu. Então, por isso, ela roga muita diferença. Ela roga muita independência e liberdade para si próprio. E isso não fica muito distante na questão religiosa. Mas, se você não tiver na sua mente a ideia de estudar tanto a fundação histórica, né? Como a continuidade do desenvolvimento, porque você sabe que o desenvolvimento aqui é progressivo, né? Vai andando, vai andando, as épocas vão mudando. Então, você não terá como encontrar a linha mestra do Ministério ou até mesmo da administração aqui dentro da Europa. E, dentro da Suíça, eu já ia dizer, e ele for, deve-se saber que, como já há uma sensação de, que é uma falsa sensação de preenchimento, de suficiência, Então, a coisa vai ficando mais difícil de ser encontrada como uma agulha no palheiro. Por qual argumento entrar? Por qual linha ministrar? Porque, senão, você vai ser só um sino que ressoa e as pessoas te olhando e... Esse universo que esse rapaz prega, irmão, é o meu. Essa linha de mensagem não é a minha, porque nós formados no arcabouço brasileiro, na teologia da necessidade, da busca pelo milagre, da busca pela transformação de vida. E, uma coisa que eu vejo muito no aspecto atual, a teologia da prosperidade, né? Promover essa questão de ascensão, não funciona aqui. Porque aqui... Então, na verdade, não existe uma resistência, não é o não querer do Suíço, na verdade. Sim. É exatamente essa questão da suficiência daquilo que já se tem, como se não houvesse uma necessidade que algum seja. A resistência está exatamente aí. Eu tenho a sensação de preenchimento, de amplitude em tudo que tenho, né? O que eu gostaria de ter, eu tenho. E quando o menino nasce, o Suíço nasce, ele já nasce com essa sensação, porque o pai já mostra pra ele. É tipo no contexto judaico antigo. E você vai ver que a cultura judaica rejeitou Jesus, porque Jesus vinha com uma pompa diferente. Jesus vinha com uma mensagem muito aquém do que a Bíblia dizia sobre Jesus e o que os judeus pregavam pra o povo. Sim. O que era dado pra eles era como um grande, né? Tipo Zacarias, né? Ele vai vir montado num cavalo, vai pisar, vai pisar sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai se fender. Ou seja, a sensação de potentado que o judeu tinha, a sensação de riqueza e grandiosidade, a magnitude que eles tinham já na mente era colocada desde a terra infância. Você é filho de um judeu, você é filho do descendente de Abraão. Então, isso trouxe uma espécie de dissociação. Jesus começou a ser uma voz distoante do que o contexto da época. Então, a mesma coisa funciona quando você vem com aquela mensagem assim, Deus vai mudar a sua história, o Senhor vai abrir portas de trabalho pra você. Porque essa é a linha que a gente tem no Brasil. Sim, sim, sim. Você crê que Deus vai assinar sua carteira em tantos dias e tal? Essas visões que a gente tem assim do nosso contexto ficam motivo de piada aqui, entendeu? Porque aí você como é viciado nisso, por isso que eu disse na outra parte, estude. Estude contexto, estude cultura, estude a sociologia, a filosofia local. Estude o método de percepção das pessoas sobre o mundo em si, sobre a própria mensagem de Jesus, o que as pessoas têm. É interessante isso. E eu queria fazer uma pontuação aqui. Sim. Eu não posso falar assim por todas as convenções lá no Brasil, mas parece que tem se perdido muito sobre bases de treinamento missionário no Brasil, que eu via muito isso, há mais de 20 anos, transcultural. Eu não sei, existe a Jocum que ainda faz um trabalho, mas... Existe a Imperatriz no Maranhão, quer dizer, também não sei, porque já tem 8 anos que eu não estou lá. Isso. Mas tem uma escola de missões em Imperatriz, que era a cidade mais violenta do Brasil, quando eu estive lá, né? Por lá de lá, há 14 anos, parece, atrás. Era, bom, era um lugar difícil, mas assim, como missões, é um bom local. Bom local, né? Um bom local. E nós estamos precisando ampliar isso, né? O Brasil todo está precisando, as igrejas evangélicas no Brasil estão precisando ampliar. Exatamente, trazer dentro do contexto dos treinamentos, exatamente essa linha que você está apresentando aqui. Senão a gente vai se esbarrar com muitos problemas aqui. Exato. E casos de pastores, que eu já ouvi aqui algumas histórias de alguns pastores me comentando, de famílias pastorais não suportar ficar aqui e ter que voltar para o Brasil. Exato. Exatamente. Se você não tiver essa premissa antes, se você não tiver uma base informativa, uma base... Claro que nunca o que você aprende lá vai... É 100%, né? É 100%, né? Mas quando você já vem com a sensação de que não vai ser aquele mundo colorido da Mônica Góspel, né? Então você consegue já, a não ser tão impactado com o primeiro choque, você já tem uma espécie de preparação, então não vai ser. A grande questão desse ponto que você trouxe sobre missões transculturais é que os muçulmanos estão muito preparados para isso. Estão muito à frente. Mônica Góspel, meu Deus do céu, eles chegam, se moldam à cultura, não falam a língua muito bem, mas eles se moldam à cultura, começam a desenvolver o povo deles dentro daquela cultura. Estão se filtrando para o céu dentro do poder público. São, exatamente, são Josué e Caleb lá dentro, lá de Jericó. Então não basta apenas vir aqui só para pegar o evangelho, a gente precisa conseguir entrar com o evangelho dentro do poder público, influenciando. Expandindo a mensagem, sim. Claro que de uma maneira mais velada, não aquela maneira que a gente já tem a prática. Como eu disse na primeira parte ali, eu fui bloqueado por dois pastores sobre essa minha visão de evangelismo, porque eles me perguntaram, Você pensa que poderá fazer uma passeata, com bandeiras, e criei, Jesus te ama. Eu disse, sim, é isso, é isso. Enchi minha boca de alegria, de sorriso, ele falou, mas não, isso não, isso não pode. Isso não pode, isso aí você está, você está tentando impor sua maneira de crer, sua fé nas pessoas, isso aí é interdito pela lei da Suíça. Eu falei, ah? Eles eram e me informaram isso, isso foi um choque para mim, porque minha alma respira missões, mas graças a Deus Deus abriu uma válvula de escape na África lá, porque senão eu ia morrer, porque essa visão de você pregar o Jesus que transforma vidas, é difícil, você encontrar aqui. É verdade. Então, assim, você vai falar do Jesus que muda a história, que tira, ele faz, levanta o pobre do muturo, o necessitado e faz assentar entre os príncipes. Meu irmão, o cara, olha você, você está viajando, pastor. Então, assim, essa linha, esse ponto que o apóstolo Marcelo colocou é extremamente interessante, porque uma outra visão religiosa, que é que os muçulmanos estão abafando, porque eles estão, eles evoluíram, aprenderam. E um detalhe, você falando dos muçulmanos, eu acredito que hoje, eu falo de mim até, vamos precisar nos preparar de uma maneira muito mais perfeccionista para poder conseguir evangelizar os muçulmanos. Sim. Existe uma barreira para a igreja cristã estar dentro dos países muçulmanos. Sim, sim, sim. Eles não querem que a gente abra igreja nesses locais, que a gente leve o evangelho e evangelize. Então, temos que aproveitar agora que eles estão saindo da sua zona de conforto e protegida e conseguir desenvolver técnicas de evangelismo, estratégia, ter uma criatividade, conseguir apurar melhor a linguagem que a gente tem para aplicar para eles. Não de confronto, mas de convencer de forma inteligente a necessidade de eles estarem com Cristo. Essa é a palavra. Vai ser um novo desafio. Convencer de forma inteligente é espírito de sabedoria e de conselho. Isso. É o que eu te falei na primeira parte do Isaías 11. Aham. E na África veio uma quantidade de jovens, muito assim, cantados com a minha maluquice, minha ousadia de pregar lá, a maneira que a gente prega, fervorosa e tal, lá. E eles perguntaram, pastor, e agora eu amei essa mensagem aí, né? Eu preguei sobre o coxo da porta do Tempo Formosa, o paralítico lá. E ele perguntou, como eu faço para evangelizar um muçulmano? Perguntei a ele, mas por que você quer evangelizar um muçulmano? Ele falou, porque a gente está se vendo aqui de mãos amarradas, né? Porque quando a gente fala Jesus, eles querem já acabar com a gente. Eu disse, ó, tem uma coisa muito linda que você pode explicar para eles, e isso é uma foi uma dica que eu dou para quem quiser falar sobre Jesus para o muçulmano. Sim. Inclusive, tem até uns irmãos que falam comigo no Mensage sobre isso. Olha só, Jesus não é filho de Deus no contexto humano. Jesus não é filho de Deus, é como se um homem copula com a mulher e gera um filho. Jesus é um filho de Deus como símbolo, como título simbólico. A mesma coisa que Ezequiel foi chamado, filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Ou seja, o que perturba o muçulmano, sobretudo, é quando nós colocamos Jesus como o filho de Deus, mas no contexto de... De verdade. É, porque eles olham assim para a gente e falam assim, hebreus mesmo, quando você abre hebreus, ele falou pelo meio dos profetas e ultimamente tem falado através do seu filho, no caso, referindo a Jesus. É, obviamente que no contexto nosso como espiritualidade, nós sabemos que Jesus é Deus encarnado, é Emmanuel de Isaías 7,14, isso aí é Bíblia. É, não é o conceito deles. É, não é o conceito deles e também não pode ser o nosso conceito porque eles pegaram a interpretação de uma maneira como que eu estou dizendo que Deus é um homem que teve uma mulher e teve um filho. Então, esse título não pode ser atribuído a Jesus e eles têm razão. Eu não posso atribuir o título de filho a Jesus como filho mesmo, carnal. Aquilo é um título simbólico, filho espiritual, que saiu do próprio Deus, encarnou aqui na terra. Mas no contexto de filho de Deus é só uma maneira de trazer o entendimento na antropologia, no antropocentrismo, é um antropopata. Eles acreditam também, eles acreditam que Jesus é um profeta, mas mais do que isso, eles acreditam, olha que coisa louca, que Jesus não morreu e que está vivo, que Jesus não morreu. É interessante que nesse ponto de vista, uma estratégia é que Maomé está morto. Então, no caso, o próprio Alcorão acaba colocando Jesus como divindade acima do próprio Maomé, mas temos que ter todo um cuidado para passar essa mensagem para eles. não de confronto, como a gente estava comentando, mas de consciência. Na verdade, acho que a gente está, a igreja no Brasil também, ela está amadurecendo um pouco. Claro. Então, a gente está vivendo um pouco de tempo de uma igreja emocionada. Emocionada. O nosso orgulho foi ferido diante de algumas perseguições que passamos agora lá de forma ideológica. Claro. Mas nós precisamos acordar e sermos uma igreja racional. Claro. Uma igreja que pensa, uma igreja que tem estratégia. Estuda sobre tudo, examinai as escrituras, porque cuidar nela, dentro dela encontrar a vida eterna. É verdade. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é muita, nós, sinceramente, nós brasileiros, e eu digo sobretudo minha terra, Bahia, nós baianos, somos viciados no manto, queimamos no fogo mesmo. Tchá! Somos retados. Todo em língua, ele canta lá a baixura decente. E isso não é pecado algum. Verdade. Agora, não podemos só ficar com a parte do ingrediente, senão o bolo fica meio solado. Verdade. Então, o segredo é, se eu quero partir para uma amplitude maior, que no caso a Europa é um negócio bem complicado, psicologicamente, emocionalmente, minha irmã veio para aqui e ficou enferma do psiquê. Teve uma perseguição espiritual para minha irmã, três anos aqui, na Suíça. Luta, viu? É pesado, porque ela vem com esse impacto espiritual. O pastor Ricardo da Alemanha também me deu testemunho acerca disso também. Então, não é fácil. Tem que ter uma base e... Tem que querer isso, senão não vai. É. Pessoal, olha bem, vamos estar encerrando agora aqui o documentário. Amém. Estamos aqui num local realmente muito lindo, acredito que o pastor Sérgio deve vir aqui vez ou outra aqui e dar uma... É, por isso que eu trouxe vocês aqui. Ao fundo tem algumas montanhas, gelo sobre as montanhas, é um lago... É, um lago aí, o Lago Le Mans, Lac Le Mans. Lac Le Mans. Le Mans é a mão, né? Aham. É um ponto turístico muito bonito. Você que, quando tiver de vir aqui à Suíça, você vai ter a oportunidade de estar aqui também nesse endereço. Legal. Mas, eu quero encerrar mais uma vez dizendo para o pastor Sérgio, é muito bom ouvir essas orientações. Eu acho que acredito que todas as pessoas que estarão ouvindo esse documentário também vão ser grato a essas informações que vão ajudar bastante e vai diminuir um pouco do medo também daqueles que estão vindo para cá, não é verdade? Claro, claro, claro. Deixa um tchau aí para o pessoal, deixa o primeiro em francês, ok? E depois você vai dar dois aí para o pessoal. Ok, se você tem um apelo ministério, se Deus lhe apelar, ele vai ser responsável para tudo que vos há o rebezoam por desenvolver o vôo ministério, é vôo a pele e sim. Então, você tem que acreditar, porque Deus é capaz de vos fazer despassar as barreiras. Se você tem um chamado ministerial, uma chamada para fazer a obra de Deus, obviamente Deus vai se encarregar de fazer você ultrapassar as barreiras e você só deve crer, você deve acreditar naquilo que Deus falou para você. e simplesmente faça, faça o que Deus lhe mandou fazer. Amém, amém. Um abraço para o Sérgio. Esse é o documentário de Uma Igreja Sem Fronteiras. Estamos juntos. A igreja na Europa precisa de suas orações. Não se esqueça de abençoar os missionários, seja com oferta, com oração, com a palavra amiga. Sucesso. Au revoir. Shalom.